Olá, sou o Marcelo Macidi, estou aqui para falar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da minha história com Os Ossos Quebrados. Bora lá! É, falar dos Ossos Quebrados é contar um pouco da minha história, né? Contar, assim, um momento bem legal e marcante da minha história, como artista principalmente. Na verdade, tudo começou por acaso, começou lá mais ou menos em 2003, eu acho, quando o Araújo foi lá me pensar, primeiro foi fazer tatuagem comigo, né? Fazer a tatuagem dos filhos dele e daí, em dado momento, ele conversou comigo sobre a vontade de pôr em prática e concretizar algo que ele já tinha pensado antes, ele mais um grande amigo dele que, me parece, veio a falecer na ocasião, um pouco antes daquele momento. E ele tinha vontade de concretizar aquela ideia que eles tinham, né? Que era da montagem de um motoclube. E daí tinha o nome, Ossos Quebrados, que acho que já era o nome que ele trazia, né? Tem tanto tempo que eu não lembro exatamente, assim, os detalhes, mas era isso. A ideia era montar um motoclube, Ossos Quebrados era o nome e eu era o artista que, naquele momento ali, estava escalado para fazer a arte do motoclube acontecer, né? E daí a gente fez e foi, na verdade, foi uma coisa, assim, feita, assim, meio que por acaso, ali dentro do meu estúdio, sentado, eu e ele no computador, batendo um papo, uma coisa muito informal mesmo. E naquele momento também eu tinha alguns amigos que vivenciavam essa coisa do motociclismo, eu vivenciava, eu tinha uma boa moto nessa época. E daí fui curtindo aquilo ali também, gostando, e daí surgiu Os Ossos Quebrados, né? Foi aí que apareceu. Aí o nosso amigo Paulo Guilherme, né? Que era um cliente, um grande cliente que eu tinha na ocasião, e era meu amigo também, a gente era amigo, e ele acabou entrando também para o motoclube, e assim surgiu Os Ossos Quebrados. E eu posso dizer, assim, que o maior barato disso tudo foi eu ter tido a grande moral de ter feito, assim, a imagem, né? Dessa logomarca, posso dizer que foi um dos desenhos meus que eu fiz, né? Durante a minha vida, que mais teve sucesso, mais teve expressão. Então foi muito legal ter participado desse processo. Eu, na verdade, eu fui um dos primeiros, segundo o Araújo, eu sou o 03, né? Lá na ATA. Fui o terceiro, digamos assim, a ideia deles a entrar no motoclube. E hoje eu não estou, eu até saí um pouco precocemente, mas por motivos muito pessoais mesmo na época, né? Coisas minhas, não tinha nada a ver com ninguém do motoclube, né? Com nada do motoclube, pelo contrário, né? Eu, por mim, teria continuado na ocasião, mas por motivos pessoais mesmo. Eu acabei tendo que vender a minha moto, enfim, uma história, uma outra história. Mas o motoclube sempre teve na minha memória, sempre que posso, estou participando de alguma ocasião. E, infelizmente, não pude continuar. Mas, até porque eu não tive mais moto, e eu sempre tive o conceito de que, para participar de um motoclube, o legal é você ter uma moto. Então, por isso, até que também não continuei no motoclube. Mas, cara, tenho o maior orgulho de ver a galera hoje como é. O Arojo sabe que eu estou sempre acompanhando, curtindo as coisas do motoclube. Acho maneiro a galera se reunindo. Pô, a sede ficou uma sede muito foda, muito maneira. Então, isso foi muito legal ter acontecido, por exemplo, para Campo Grande. Campo Grande precisava de uma coisa legal dessa, e o motoclube trouxe muita alegria para a galera aí. Então, quero dizer aí para você que está entrando, você que está vindo para o motoclube, você que tem vontade de participar do motoclube, vê aí uma maneira bem legal de você estar entrando, vê as regras do motoclube, participa de boa, porque me parece, por mais que eu não esteja presente hoje aí com a galera, mas me parece uma família bem unida, uma família que está aí trazendo felicidade e alegria para todos aí com esse trabalho do motoclube. Então, é isso. Fico feliz aí por todos, e parabéns para o motoclube por mais esse aniversário, acho que 20 anos, se não me engano, 20, 20 e poucos anos já. Então, é isso. Um abraço e valeu.